Quando eu pedi boca e uva, beijando o meu corpo tudo Passei em Santo Lém, pega na prata, meu bem Comi leite de cem vá, melado de cem um gê Já briguei com o Senhor, Senhor pra mim eu já vi que é ninguém Escrevi com a pena de aço, love Lena e love Lasse Escrevi com a mesma pena, love Lasse e love Lena Na Bahia diz que tem dinheiro pra dar papel e me tem A beia que não dá nem, dinheirinho pra dar vida e me tem papel Esse cocô desengana, companheiro, cantador de São Miguel E aí Obrigado.